A CIDADE NO BRASIL Quem te exagero de razão será Aconteceu A vida só tem um porquê Aconteceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah Yeah Oh Yeah Yeah Erro Morro Caio Como para mim Quem te avisa Cheiro Tem razão Será Aconteceu Corpo A vida só tem um porquê Tá acontecer Aconteceu Acima de ser só você E eu vou ser Quero estar perto de ti Pra amanhã nascer Quero estar perto de mim Pra amanhã nascer de novo Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quero estar Perto de Ti Pra amanhã nascer Quero estar Perto de mim Pra amanhã nascer Quero estar Perto de Ti Pra amanhã nascer Quero estar Perto de mim Pra amanhã nascer Ferro, forro, abro, corro para Ti Perto de Ti Perto de Ti